Nós temos aqui conosco a Dona Dulce Joadas, ela vai contar o seu depoimento. Dona Dulce, como era a sua vida antes de conhecer Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus? Eu era uma pessoa muito triste, tinha muitos problemas de saúde, era viciada, era casada, né? Tinha meus filhos, mas sofria muito, porque como tinha muitos problemas de saúde, eu sofria muito. Muitas vezes eu pensava que a vida não tinha sentido, porque... Desculpa interrompê-la, quais eram esses problemas de saúde? Eu apanhei um problema no sangue, que era assim, certas comidas eu não podia comer. Se eu comia, eu tinha que tomar um medicamento antes para poder comer. Se eu me esquecia, eu tinha que ir para o hospital. Era um problema no sangue? Para levar injeções, para poder passar, porque o corpo ficava todo inchado e cheio de comissão. Tinha um problema no estômago, que se eu comia, tinha que tomar um medicamento um quarto de hora antes. E depois é que podia comer, e depois de comer, tinha que ir para comer. Mesmo assim, andava sempre mal. Era uma gastrite, era uma úlcera, algo do gênero ou não? Eles disseram que era uma gastrite. Até queriam fazer um exame para saber se... Mas eu tinha medo daquilo e não quis fazer... Não queria fazer, tomar medicamento. Era endoscopia e aquilo é bastante doloroso, né? Então, problema no sangue, gastrite, o estômago não estava bem, algo mais relacionado à saúde? Problemas nos ossos. Tinha... O médico disse-me que eu, muito cedo, se não me curasse, que não me ia curar, ia ficar numa cadeira de rodas, porque tinha muitos problemas nos ossos. Os ossos iam definhando? A coluna, especialmente. A coluna. Então, a senhora, então, correu o risco de ficar numa cadeira de rodas para sempre? Eu já era uma pessoa, sempre fui uma pessoa com muita atividade, muito trabalho, e tinha enxaquecas, muitas enxaquecas. Tinha dias, quando ficava aquela dor de cabeça, ela ficava só de um lado, um exemplo, só de um lado, e ficava dormente. Eu não sentia aquela parte, estava completamente dormente. Eu não conseguia dormir, tinha que pôr coisas, pesos na cabeça, era horrível, né? E até, às vezes, tinha que pôr, sei lá, um chapéu, sei lá, certas coisas na cabeça para aquilo me passar. Era uma dor terrível. Terrível, né? Meu Deus, eu não acredito nisto, que isto me acontece. Outros dias, era no outro lado da cabeça, nunca era assim, geral. Alguns dias era de um lado, outros dias era do outro. Meu Deus. E pronto, tinha muitos problemas e cheguei a ir a vários sítios, né? A ver o que é que... Se era bruxaria, e às vezes dizia-me, se aí se calhar é a bruxaria que tu faz, e há uma coisa, mal de inveja, e não sei o que. E eu cheguei a ir. Só que, desde criança, eu conhecia a palavra de Deus, né? Só não ligava muito, era aquela fé dividida. Era tanto, nas coisas que me diziam, era muito dividida, né? E então, eu ia. Era assim, Maria vai com as outras. Eu ia. Onde convidava a senhora para ir? Um bruxo, num feiticeiro, num curandeiro, num agoreiro, a senhora ia? Eu ia. Porque queria ser curada, mas piorava tudo. Via, dizia assim, mas isto não diz nada. Eles fazem alguma coisa. Se havia pessoas que tinham doenças mesmo, e ainda tinham aqui... Por exemplo, eu vi uma senhora que eu cheguei a ir, que diziam que ela tinha um santo, mas ela tinha um problema num peito. E eu disse, como é que ela me cura a mim, se ela não se cura a ela. Percebe? A própria senhora que dava as consultas era tão doente quanto a senhora. Quando foi que a senhora chegou à Igreja Universal do Reino de Deus? Foi assim, numa altura, eu estava com vários problemas, eu pensava muito. Quando eu não tinha trabalho, por exemplo, eu estava em casa, e então o que é que eu pensava? Ah, é melhor acabar com a minha vida, e não sei o que é que eu pensava. A senhora pensou em tirar a sua vida, em suicidar-se? Às vezes, porque o meu marido trabalhava com produtos, que trabalhávamos numa horta, e eu chegava a levar horas, quando estava sozinha em casa, horas, a olhar para os produtos. Produtos químicos. Produtos para matar, não é? Aqueles venenos para esse cara velho, para coisas da plantio. Olhar para ali. Depois, ao mesmo tempo, eu pensava, não é? Porque eu já conhecia um pouco da palavra de Deus, e disse, não, eu não vou fazer isso, eu sou maluca, sou maluca, eu não vou fazer isso, tenho meus filhos, e não sei o que é. Mas aquele pensamento... O pensamento ia e vinha. Hoje, como é que está a senhora? Estou bem. Eu vim para a igreja, uma amiga minha me convidou, não é? Uma amiga minha me convidou para vir para a igreja, e então, o que é que acontece? Logo, eu não vim, porque era assim, aquelas histórias, vou mais um sítio, já corri tanto sítio, o que é que eu vou lá fazer? Não é, não vou. Mas ela, é assim, água mola em pedra dura, tanto dá até que fura. E assim foi ela, ela tantas vezes me disse, olha, para não me chatear mais, dizer, já vou hoje contigo. A sua amiga, então, lhe trouxe, insistiu no convite, e a senhora está aqui hoje, completamente curada. Para mim foi espetacular, foi bom. Eu comecei a andar na igreja, os dias foram se passando, e eu, depois, nem dei a opinião, digo assim, olha, eu comi isto e não me fez mal, olha, eu fiz isto e não me fez nada, e passou. Passou a comer de tudo e não passava mais mal? Os dois de estômago, passou o problema no sangue, passou os problemas de colina, passou-me tudo. Não tinha mais vontade de morrer? Não, eu tinha que viver. E hoje está feliz da vida? Graças a Deus. Jesus foi importante na sua vida e é? Tirou o vício, eu fumava na altura. Fumou durante quanto tempo? Sei lá, 20 anos, sei lá. 20 anos a fumar o tabaco, o cigarro, lembra-se quantos maços de tabaco por dia? Sim, maços de tabaco, tinha que ter sempre para fumar. Quando comia, tinha que fumar sempre um cigarro. Se eu não tinha, tinha que buscar nem que fosse as beatas do chão, mas eu tinha que fumar. Mas libertou-se do vício do tabaco e curada de todas as doenças. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí está esse depoimento, o que Deus fez por esta senhora, ele também pode fazer por si.